Oi gente, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Guedes e nós estamos aqui hoje pro exercício número 18 do livro mágico A Magia da Rhonda Byrne Se por acaso esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui desse canal ou dessa série e você não sabe do que se trata eu vou deixar tanto aqui em cima ou aqui embaixo também a nossa lista de links dos exercícios do livro A Magia Antes de qualquer coisa, antes de dar continuidade aí que é o vídeo que eu tenho certeza absoluta que você vai adorar eu já peço de antemão o meu voto de confiança clicando aí no botãozinho gostei e se inscrevendo no canal, por que não, né? pra você receber os novos vídeos aqui desse canal o gostei, ele é muito importante pro YouTube saber que esse vídeo tem relevância pras pessoas pra me dar uma força também hoje nós vamos pro exercício 18, como eu disse que é um exercício muito interessante que se chama A Lista de Tarefas Mágicas e tem como objetivo mostrar como a gente pode confiar ainda mais na gratidão no nosso dia a dia, na nossa vida vamos lá? se você parar pra pensar verá que a gratidão é sua melhor amiga ela está sempre ao seu lado sempre disponível para ajudá-lo nunca o deixa na mão ou o decepciona e quanto mais você confia nela mais ela faz por você e mais ela enriquece sua vida o exercício mágico de hoje lhe mostrará como confiar ainda mais na gratidão para que ela possa fazer muito mais coisas mágicas por você a vida da gente, gente é feita de diversas situações que podem se transformar em pequenos desafios pode ser desde a procura pelo seu bichinho de estimação uma consulta que você precisa agendar no seu dentista o seu trabalho que você precisa desenvolver na empresa em que você trabalha são todos pequenos desafios que nós vamos encontrando ao longo dos nossos dias e que a gente, claro, tem que ultrapassar esses pequenos desafios para chegar em algum lugar a lista de hoje vai te ajudar a resolver esses pequenos desafios cotidianos especialmente aqueles em que nós não encontramos uma solução ou quando simplesmente algo precisa ser feito você vai ver que esse exercício vai te ajudar muitíssimo você colocará nessa lista de hoje todas aquelas coisas, aqueles pequenos desafios que você não quer resolver inclusive os seus problemas, né? os seus desafios cotidianos todas aquelas coisas que vão aparecendo aí ao longo do nosso dia e que por um motivo ou outro você não se sinta apto ou sinta vontade de resolver aquilo ou encarar de frente pense em alguma área da sua vida que tenha algo que precise ser resolvido por você e que você até agora não conseguiu desenvolver aquilo, né? trabalhar aquilo para ser resolvido definitivamente assim que você terminar essa lista, né? de desafios cotidianos aí você vai escolher três deles e vai listar para o exercício de hoje agora imagine que cada uma dessas três coisas escolhidas por você já foram resolvidas imagine que cada uma dessas circunstâncias já foram resolvidas da melhor forma possível sinta isso, imagine isso, mentalize isso tudo feito, tudo solucionado agora falta você agradeça ao universo com um enorme obrigado durante pelo menos um minuto você vai reservar um tempo para você se imaginar já realizando aquilo que você colocou na lista como feito e você vai também trazer do fundo do seu coração o máximo de gratidão possível lembrando que pela lei da atração semelhante atrai semelhante então você vai estar emanando gratidão e automaticamente você vai atrair gratidão você vai atrair circunstâncias para que aquilo realmente se materialize assim como você imaginou você visualizou aquilo sendo concretizado você vai trazer para a sua vida e você vai conseguir atrair aí a solução tópico após tópico, gente um após o outro seja grato pela sua realização e assim será na página 170, gente, aqui do livro A Magia a Rhonda, ela dá um exemplo que aconteceu com a filha dela dentro desse exercício e eu vou ler para vocês para que vocês compreendam, ok? para demonstrar como esse exercício mágico é poderoso gostaria de compartilhar com vocês uma história sobre a minha filha que o utilizou para atrair sua carteira perdida de volta depois de sair uma noite minha filha descobriu na manhã seguinte que estava sem a sua carteira não fazia ideia de onde poderia tê-la perdido ou mesmo se tinha sido roubada ela telefonou para o restaurante em que tinha ido jantar para a empresa de táxi que havia usado para voltar para casa e para a delegacia mais próxima chegou até a procurar pelas ruas e a bater na porta de seus vizinhos mas ninguém tinha encontrado sua carteira além de a carteira da minha filha ter as coisas de valor de costume como seus cartões de crédito carteira de motorista e dinheiro sua maior preocupação era o fato de não haver nenhuma informação de contato atualizada pois minha filha havia morado no exterior durante algum tempo seu número de telefone tampouco constava na lista e com um sobrenome tão comum não parecia haver esperanças de que alguém o devolvesse porém, apesar desses obstáculos aparentemente intransponíveis minha filha se sentou fechou os olhos e mentalizou a imagem da sua carteira ela visualizou a si mesma com a carteira nas mãos abrindo-a basculhando todo o seu conteúdo e sentiu uma enorme gratidão por tê-la recebida de volta com tudo dentro durante o resto do dia sempre que pensava no assunto minha filha tornava a imaginar que estava com a sua carteira nas mãos e sentia uma imensa euforia e gratidão por tê-la recebida de volta mais tarde minha filha recebeu um telefonema de um fazendeiro que vivia a 160 km de distância dizendo que havia encontrado a carteira a parte mais extraordinária da história é que o fazendeiro a havia encontrado bem em frente a casa da minha filha nas primeiras horas da madrugada e no mesmo instante a vasculhou em busca de informações de contato fez vários telefonemas da tentativa de encontrar seu dono mas sem sucesso então desistiu e voltou para sua fazenda com a carteira contudo enquanto se dedicava a seus afazeres o homem não conseguia tirar o assunto da cabeça decidiu então fazer uma última busca pelo dono da carteira encontrou dentro dela um pequeno pedaço de papel com o nome Christian escrito juntou esse nome o sobrenome da minha filha e ligou para o auxílio a lista havia apenas um Christian na lista com aquele sobrenome o fazendeiro telefonou para o número que a telefonista lhe passou era a casa do pai da minha filha até hoje não sabemos como o fazendeiro conseguiu esse número pois ele não constava na lista nós mesmos telefonamos para o auxílio da lista várias vezes depois do ocorrido e a resposta foi sempre a mesma sinto muito mas não há nenhum número relacionado a esse nome depois de ir parar a 160 km de distância de onde havia sido perdida e por meio de uma extraordinária sequência de acontecimentos a carteira da minha filha foi devolvida em tata minha filha fez sua parte ao ser grata por receber sua carteira de volta e como não poderia deixar de ser a magia da gratidão entrou em prática e mobilizou cada pessoa circunstância e acontecimento para que a sua carteira voltasse às suas mãos o poder mágico da gratidão também está à sua disposição para ser utilizada por você como sempre esteve você só precisa descobrir-o e aprender a usá-lo eu acredito que nós todos estamos conectados você aí mesmo que eu não te conheça de alguma forma eu estou conectada com você e assim eu estou conectada com todas as pessoas que existem aí através de pensamento através de vibrações então a partir do momento por exemplo que a gente pensa em alguém muitas vezes já não aconteceu por exemplo de você estar pensando em uma pessoa e essa pessoa te ligar ou essa pessoa te mandar uma mensagem então quando a gente joga a gente emana esse pensamento a respeito de algo a gente automaticamente está se conectando irmãos gêmeos tem muito disso irmãos no geral tem muito disso também que é essa conexão mãe e filho também então às vezes por exemplo um irmão está meio doente o outro sente ou a mãe sente enfim eu acredito que no momento em que a gente visualiza aquilo como resolvido a gente automaticamente no caso da filha da Rhonda ela se conectou com a carteira se visualizou recebendo a carteira de volta e de alguma forma o fazendeiro que recebeu que encontrou a carteira ele foi conectado tanto é que esse assunto não saiu da cabeça dele até a hora em que ele entregou a carteira então esse exercício de hoje consiste exatamente isso se tem algum desafio alguma coisa que você queira muito resolver e que por um motivo ou outro ainda está impactado ali está parado você não consegue tirar você vai relaxar e você vai mentalizar e você vai visualizar que aquilo já foi resolvido você vai sentir gratidão e você vai atrair aquilo para a sua vida você vai sentir que aquilo já foi resolvido primeiro vai tirar um grande peso porque quando a gente não quer dar continuidade a uma certa coisa geralmente é porque a gente já está com um sentimento de não sei se repulsa o nome mas sabe quando a gente não quer fazer alguma coisa e ficar enrolando tal então se você já vê aquilo como realizado de forma fluida forma tranquila e sente gratidão aquilo se torna muito mais leve para que você também resolva para que aquilo de alguma forma que o universo conspire para que aquilo seja acertado da melhor maneira possível agora vamos recapitular os exercícios de hoje 1. Enumere essas bênçãos você vai escrever aí 10 bênçãos e vai escrever o motivo para você se sentir abençoado por aquilo então eu agradeço por tal coisa por tal motivo depois que você terminar de escrever as suas 10 bênçãos diárias você vai ler um por um dessas listas desses tópicos e você vai dizer sentindo o máximo de gratidão possível obrigada 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 agora gente você vai pegar um papel e vai escrever bem em cima assim a lista de tarefas mágicas nessa folha você vai fazer uma lista de várias coisas que você queira resolver poder ser desafios cotidianos problemas que tinham acontecido coisas que de alguma forma não tenham sido solucionadas você vai fazer essa lista e vai escrever uma coisa embaixo da outra e vai passar para o próximo ponto do exercício de hoje agora você vai escolher três dessa lista três coisas dessa lista que você escreveu e você vai se imaginar como se aquilo já tivesse realizado sido realizado então vai fechar os olhos vai mentalizar e vai se imaginar resolvendo aquilo da melhor forma possível de forma fluida tranquila e perfeita da forma que deve ser resolvida quatro agora você vai dedicar pelo menos um minuto para cada uma dessas três coisinhas que você escolheu esses três desafios e você vai separar pelo menos um minuto para imaginar o que aquilo já foi resolvido e para trazer o máximo de gratidão para o seu coração possível sempre é bom colocar uma musiquinha isso não faz parte do exercício mas é uma dica minha colocar uma música um cheirinho gostoso fazer em um momento em que você esteja tranquilo ou tranquila porque isso vai te ajudar muito a trazer essa sensação de bem estar que vai emanar e vai atrair mais aquilo para que aquilo seja resolvido agora antes de dormir você vai pegar sua pedrinha mágica que deve estar perto da sua cama se você pelo menos está seguindo a ordem de exercícios do livro a magia que eu estou postando aqui então você provavelmente deve ter sua pedra mágica você vai pegar sua pedrinha mágica vai colocar na palma da sua mão vai puxar tudo aquilo que aconteceu ao longo do seu dia vai escolher a melhor coisa que te aconteceu naquele dia no seu dia e vai dizer muito 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 obrigado vai agradecer do fundo do seu coração por aquilo que aconteceu esse é o primeiro vídeo da lista de exercícios do livro a magia que você assiste no canal o que você achou desse vídeo tem alguma dúvida alguma sugestão você gosta já conhecia o livro a magia sabe do que se trata deixa aí nos comentários se há algum depoimento também para compartilhar eu vou adorar saber compartilhe esse vídeo com aquele grupo sobre lei da atração sobre o livro a magia o segredo com aquele seu amigo que adora lei da atração e assuntos relacionados também compartilhe no whatsapp com todos os seus amigos esse vídeo se inscreva aqui nesse belíssimo canal para ajudar a jessiquinha a fazer esse canal crescer né se inscreva ative o sininho também para receber as notificações por e-mail sempre sai vídeo novo deixa aí seu gostei ele é muito importante para o youtube perceber que esse vídeo é relevante e também para que esse vídeo né apareça para mais pessoas quanto mais likes mais relevante ele é para o youtube e mais ele aparece para outras pessoas e assim a gente pode beneficiar e trazer né esse aprendizado para outras pessoas também deixa aí nos comentários o que você achou do vídeo sugestões perguntas também se você tiver alguma pergunta eu vou fazer um vídeo de perguntas e respostas sobre a lei da atração se você tiver alguma pergunta aí para deixar será muito muito bem-vindo também e é isso gente gratidão enorme 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 por assistir até aqui um super e outro um mega beijo tchau 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 tchau